Eu tô sem voz, mas eu quero mostrar um negócio muito legal pra vocês. E eu inventei o cachorro a controle remoto. Se liga. Burger! Ó. Ó. Ó, pra cá. Cavalinho de pau. Cavalinho de pau. Vem filmar aqui, ó. Quero mostrar lá. Ó. Olha a distância, ó. Olha a distância. Ó. Ó. Lá. Agora. Ó. Aqui, ó. Aqui, o Burger. Ó. Na cama. Na cama. Ele vai fechar com a mão. Burger! Burger! Ó. É isso aí. Esse é o meu cachorro a controle remoto.